É um prazer muito grande estar aqui no bairro Pouca, fazendo a inauguração da segunda loja em São Fidelis. Agradecer a toda a população, aos moradores do bairro, cidades vizinhas aqui, pela recepção aqui. E a importância do Fluminense estar inaugurando hoje a segunda loja no bairro São Fidelis. Está agregando o bom trabalho que a rede Fluminense já pratica em todas as cidades, e inclusive aqui em São Fidelis com a nossa outra loja, nossa loja 12, lá no outro bairro, trazendo esse bom serviço aqui para o bairro. Esperamos todos aqui, que vêm para a inauguração, os preços estão ótimos. Vamos ter aqui também o serviço de atendimento bancário, você pode vir aqui pagar a sua conta bancária. Temos a facilidade do cartão do Fluminense, só chegar aqui, acordar uma das nossas promotoras e fazer o cartão do Fluminense. E está trazendo todo o bom serviço aqui para o bairro e tudo. E aproveitar aí o momento e agradecer a recepção de todos aí. Um abraço a todos. E aí 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 E aí